Antes de tudo, eu já quero primeiro girar uma fruta, né, pra pelo menos alegrar ainda mais o meu dia, porque olha, tirando o Blocks Fruits, o resto de coisa que aconteceu aqui na minha vida, mano, só foi, ó, ladeira abaixo. Bom, hoje aqui, tamo pro seguinte, mano, hoje eu simplesmente, né, tava perambulando, utilizando aí, né, das minhas frutas, utilizando aqui da minha door, e me deparo com uma coisa, Dimensional Rift. Gente, mano, todo mundo sabe que, basicamente, eu simplesmente não tinha aquela habilidade desbloqueada, e também não fui eu que desbloqueei a habilidade, mas, então, João, como é que tá desbloqueada a sua habilidade? Calma lá, calma, você também tá apressado, a gente vai chegar lá um passo de cada vez. O negócio é o seguinte, simplesmente, eu entrei na minha conta e estava upado, mas, João, você teve tempo pra upar, então não vem com desculpa. Basicamente, os meus últimos dias foi tudo focado em upar a nossa conta da Blizzard, inclusive, amanhã vai sair a parte final, né, do último level que tem pra fazer, porque, mano, é uma loucura, é muito tempo que você tem que jogar, então, olha, Deem valor aqui ao bom samaritano, tá certo? Mas, o que eu tô querendo dizer é que simplesmente entrar, ou, 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 uma das duas, ou o Bloxfruits tá muito bonzinho, pegou e falou, nossa, olha esse cara aqui, mano, vamos ali dar um presente pra ele, né, tá precisando, tadinho, tá aí querendo um presente, então, ó, vamos, vamos ajudar ele, ou simplesmente, mano, você, ah, fui teleportado, Ou alguém invadiu na minha conta, que é muito mais provável, porque eu não acho que o Bloxfruits simplesmente me, né, bloquearia a fruta ali pra mim, né, eu acredito, né. Bom, pode ser, vai que o Bloxfruits olhou e falou, nossa, eu acho que não, mano, eu tenho quase certeza que isso aqui tem nome e sobrenome, tá, é, as outras coisas eu lembro que tava do mesmo jeito, então, não tem muito o que dizer, né, mas, foi desbloqueado, e eu não testei essa habilidade, então, eu vou até ver aqui exatamente como, como que a gente faz, então, ó, já vamos chegar aqui, ó, vou chambrar e vamos começar a testar, ó, primeira, A primeira, a primeira opção é o portal flash, ó, que bate em todo mundo, o X aqui que faz a boa, eita, na verdade não fez a boa não, ah, aí a gente tem o F, que eles ficam entrando no portal, ó, ó, ah, é verdade, mano, ô, peraí, vem cá, tem como a gente fazer isso aqui, ó, Ó, família, ó, 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 teleportei, e eu posso ficar entrando, e eles podem ficar entrando e saindo do portal, ó, e dá dano, tá, toda vez que eles entram, ó, entrou, ó, é só eu ficar aqui, ó, Ai, acabou o portal, não, ó, isso aqui é muito massa, velho, vou ficar aqui, ó, nossa senhora, Oh, dá pra formar horrores, mano, que isso, que é isso, ó, o bugzinho da Dor, mano, muito doido, velho, caramba, tá, mas a gente quer testar aqui o Dimensional Rift, que é a habilidade que foi desbloqueada, né, mano, nossa, eu fiquei tão empolgado ali com o negócio, que é real, ó, vamos usar aqui agora? Me mandei, eita, pega, tamo no mundo paralelo, parça, ó, caramba, mano, que doido isso aqui, a gente fica aqui infinito, a gente não sai? Tá, não entendi, mas, cara, isso aqui é sensacional, ó, pera, o negócio é assim, ó, não Ah, eu, 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 eu tenho que, eu tenho que entender como é que a gente faz pra eles ficarem entrando e saindo toda vez, ó, ó, apertei Ó, aqui, ó, ó lá, ó lá, ó lá, infinito, mano, ó, literalmente, a gente, olha isso, mano, que da hora, velho, a gente consegue formar infinito com a Dor, mano, será que alguém sabia disso, velho? Que doideira, mano, na moral, velho, na moral, ó, isso aqui é muito bom, velho, pra farmar, mano, pra farmar, isso é sensacional, mano, cê tá doido? Ó, a gente, tá, eu tenho que descobrir como é que eu faço, então, ó, eu vou fazer pra essa direção, ó, deixa eu vir pra cá Tá Pelo que eu entendi, ó, essa, ai, eu não consegui, ó Ó, é só eu ficar na frente do portal, eles ficam entrando e saindo, obviamente, quanto mais perto eu deixar, melhor, mano, é só eu fazer isso, se eu usa o F, que é a locomoção E simplesmente, mano, vira o portal infinito, velho, ó, tu vem aqui, o problema é fazer meio perto, assim, ó, agora rola, ó, eles vão ficar entrando e saindo toda hora, mano É infinito, olha isso, tipo, mano, que, 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 que? Eu só preciso arrumar uma maneira De fazer isso tipo assim Mais, como eu posso explicar De fazer de uma maneira mais Fácil, né De ser entendida, mas cara A gente consegue, esse, sem dúvidas É o bug mais, pera aí O que eu tenho? Acho que eu peguei foi candy, né Ah não, a Dor Ué, mas eu não comi a Dor Será que tem candy? Deixa eu ver quantos candy Eu não gastei meus candy Pera, alguém gastou meus candy Ô, não tinha só esse de candy, não Esse cara que pegou minha conta aí Vou te falar, hein, mano, vou ter que ter uma conversa com ele Gostei que despertou a Dor Mas gastou meus candy Tá, vamos fazer aqui de novo Mano, ó Tá, deixa eu só vir pra cá Aí, beleza Não, cara Eles não tem que entrar lá Eles tem que entrar aqui, ó Ó, eu acho que eu entendi O negócio é que eles tem que entrar pelo portal Pela seguinte maneira, ó Simplesmente eu uso aqui, ó Usei pra cá E eles tem que entrar no portal Por aqui, ó Pela frente pra ser teleportado lá Então vocês tem que entrar aqui, ó Entra no segundo Isso Aí entrou nesse e vai ficar entrando Você indo lá assim Mano, isso aqui dá dano, tá? Eu só achei que iria durar mais Mas, cara, ó Entrou aqui O que eu tenho que fazer? Gira aqui Faz eles entrarem no portal aqui E pronto Aí esse aqui é Essa lafraia apanha ali Pronto Mano Você forma um... Eu decifrei O enigma Do... Mano, isso é um bug Não é possível Não Isso é um bug, mano Isso é absurdo, mano Olha isso Tipo Se eu conseguir ficar aqui, ó Pronto Ah, é que sempre Sempre tem ali os estragaprazer Ainda não é... Talvez a minha habilidade Não compense tanto, né? E eu também não tô batendo Não tô querendo fazer outra coisa Eu só tô querendo, tipo, simplesmente Ó Vamos juntar todos eles aqui de novo E, ó A gente usa assim, ó Ih, rapaz Usei a habilidade errada Me empolguei Nossa, mas eu fui muito longe Tem que ser um pouco longe, né? Tipo Mas tão longe assim Tipo Longe assim É eficaz Porque, tipo Nunca tem chance de você errar Mas muito longe assim Você não consegue dar muito dano, ó Tem que ser, tipo Numa média distância Aqui ainda ficou um pouco longe Esse aqui eu posso Macetar Mas olha isso aqui Cara, tipo Um TP Um TP que pega Tipo Uma vez que pegou o TP 1725 1725, cara É muito dano Oh Não E, tipo É meio que aleatório Porque agora a gente, tipo Veio um outro Uma outra quantidade de dano Meu É Absurdo Isso Sem sombra de dúvidas Eu não sei se isso pode ser considerado um bug Ou se eles vão nerfar isso daí, tá? Mas Eu, pra mim Isso é um bug Deles ficarem entrando toda vez assim É que também é da nossa inteligência, né? Ficar aqui Olha isso aqui Literalmente, mano Se for desse jeito O portal vai ser a melhor fruta de todas, velho Esquece Não é mais nem dólar É portal, né? Porque o negócio aqui virou outro patamar Ó, você pode ficar entrando e saindo Tipo Se você não quiser tomar dano Mas se você fazer do esqueminha aqui Pronto Você farma paradinho, né? De vez em quando pode ser Tipo, quando você faz perto Pode ser que aconteça aqui Mas, cara Na moral Você consegue fazer isso E farmar muito de bola Eu queria realmente testar com o boss Pra ver como é que funciona Eu acho que com o boss, mano Deve ser a mesma pegada, velho O boss deve ficar vindo atrás de você Mas o boss Eu já acho que é mais Que não funciona tão bem Porque o boss Ele Provavelmente Acerta a habilidade Mas isso é muito interessante Agora que eu queria ver Eu queria mandar o cara pra dimensão Aqui, ó Ele não vem? Ele não veio Eu acho que a gente só consegue mandar player Tá ligado? Acho que a gente não consegue mandar os NPCs Mas, cara Isso aqui Sem dúvida É a melhor coisa que inventaram Você sai ali, ó Vou vir aqui pegar a missão Enquanto eu tô farmando Tô farmando Ah, já pararam Só porque eu falei Que eu tava farmando Caramba, mano Que doideira Ó, vem aqui de novo, ó É porque tem hora Que eles entram no portal ali, ó Ó, eles tem que entrar Primeiro por esse Daí quando fica perto Não rola Nossa, esse daqui Eu vou ter que macetar, velho Ó Ó lá Tá sofrendo sozinho aí E o pior é que Isso aqui volta muito rápido, mano Então eu posso criar vários, ó Ó Olha isso Mano, dá pra eu ficar criando vários, velho Olha isso Olha isso Mano Você prende os bichinhos Você não precisa de habilidade nenhuma Literalmente, mano Você libera o F E tu faz o que tu quiser, mano É, é, é É o melhor Mano, na moral Na moral É a melhor maneira de se farmar Tipo Se você Não tiver É Você não precisa de login Não precisa de nada, velho Só dá um hit nos caras O problema é quando Foram os NPCs que soltam muita habilidade Mas Vou dizer a verdade pra vocês É difícil Pegar um NPC assim, ó É só fazer o portal Você fica andando em volta do portal aqui, ó Que eles ficam caindo no portal Aí você pega Faz um outro, ó E daí tem vários portals Pra eles ficarem entrando aqui, ó Infinito, mano Olha isso Olha isso Ó Ainda fazer vários aqui Ainda é melhor ainda, ó Até você pode entrar nos portals Não acontece nada com você Mano Você quer coisa Você quer coisa melhor Pra você poder farmar? Não tem Não tem Não tem Na moral, não tem Vocês podem falar o que for Cara Isso Isso pra mim Isso pra mim vai ser consertado Isso pra mim é um bug Não tem uma outra explicação Eu tô pasmo com isso aqui, tá Eu Eu simplesmente Não tô crédulo, cara Mano Esse sem sobra de dúvidas Eu posso garantir É o maior bug Dessa update, mano É É É absurdo Eu só fico pensando Se desse pra gente fazer outros Tipo assim Floodar mais de portal, né Nossa, ia ser louco Mas se você errasse os portals Igual eu Não vai dar muito certo mesmo, não Ó Vamos fazer aqui pertinho Tem que ser pertinho, ó Nossa Foram lá pro Pro outro lugar É só ficar aqui, ó Pronto Olha isso Esse Esse é o melhor Quando você consegue fazer assim, mano É o melhor Olha isso Velho Ó Eu tô dando tipo 38 mil de dano É Cador Esquece, papai Esquece Esquece Com certeza Tá muito roubado Tchau Tchau.